Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a Tânia do canal Empresária das Ruas e no vídeo de hoje, a pedido de uma inscrita, a Diana Rodrigues. Obrigada Diana pela sua audiência. Eu vou trazer para vocês um vídeo sobre como fazer o cadastro no CCM, tá? Você que é vendedor ambulante, para você conseguir aí o cadastro no CCM. Então, para quem não sabe, o CCM é o Cadastro de Contribuinte Imobiliário. Então, todas as pessoas físicas que exercem atividade econômica no trabalho pessoal, ou seja, que não tenha relação de emprego, né? Seja autônomo e também as pessoas que exercem o comércio ambulante. Então, todas essas pessoas precisam ter o CCM, que é o Alvará de Funcionamento. Então, o que eu vou explicar aqui, o cadastro, é para pessoa física que não tenha CNPJ, que ainda não seja MEI. E para solicitar a CCM, o prazo é de 30 dias, a partir da data do início da sua atividade. Então, já deixa aquele like, compartilha esse vídeo e se inscreva no canal. Ative o sininho para você receber mais vídeos falando de comércio ambulante. Eu deixei o link do site aqui na descrição desse vídeo. Então, é só você acessar pela descrição. Então, a gente vai em inscrição online. Então, aqui tem para as duas opções, pessoa jurídica e pessoa física. Então, nós vamos acessar em pessoa física, se você não tem CNPJ ainda. Aqui, você vai preencher com o seu CNPJ ou CPF e vai colocar o texto da imagem que está aqui abaixo. E quem enviar. Aqui aparece essa mensagem porque eu já tenho com o meu CPF. Então, eu vou em sim só para mostrar para vocês como que faz. Nome completo. A data de funcionamento. Se você vai começar hoje o seu negócio, você coloca a data de hoje. O endereço. Logo abaixo, você pede o telefone. Se é comercial, residencial, não aberto ao público, você coloca. Coloca um e-mail. E aqui você vai selecionar qual é o grupo de atividade e seu respectivo código. Aí, no caso, você que vai vender como autônomo na rua, vender comida, você coloca em diverso. Aí, aqui você vai colocar o que você vai vender. Qual que é o ramo. Aí, ambulante que trabalha com alimentos. Pronto. Incluímos a atividade. Agora, nós vamos colocar se a gente gera resíduos sólidos de saúde. Não, porque nós não trabalhamos com saúde. E se a gente contribui com anúncios. Não, porque a gente não tem anúncios na rua, placa, nem nada. Aí, repetir o nome e o CPF do responsável. Aqui você vai repetir. O nome e o CPF. E clique em enviar. Depois que você enviar, vai gerar para você um protocolo. Que é este daqui. Então, aqui vai estar todas as informações que você preencheu no cadastro. E este protocolo, você tem que assinar e enviar por e-mail neste endereço. E com o seu documento que está pedindo aqui. Documento de RG e CPF. Você pode também imprimir e levar. Na Secretaria Municipal da Fazenda. Ou, se você está em São Paulo, descomplica. Eu te aconselho a levar pessoalmente. Porque já é burocrático. A prefeitura já enrola. Já tem toda a burocracia. Se você enviar por e-mail, pode ser que demore muito para eles te responderem. Então, lá. Você indo lá. Já resolve na hora. Já vê tudo. O CCM lá. Dá até para você escolher o local que você vai trabalhar. No computador que eles têm disponível lá. Você já consegue fazer tudo lá. Não descomplica. Então, é isso, gente. Não tem segredo. Leve pessoalmente. Que vai ser melhor para você. Você já tira todas as suas dúvidas também. Por e-mail. Pode ser que eles demorem demais para responder. Então, é isso. Eu espero ter te ajudado. Se você gostou do vídeo. Deixa seu like. Compartilha. Se inscreva no canal. Que vai vir muita coisa legal. Referente a como trabalhar na rua. O que você precisa fazer para vender na rua. Enfim. Várias dicas bem legais para você que quer empreender. Então, muito obrigada. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.